Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de segunda-feira aqui para começar a semana, pessoal, o primeiro vídeo aqui nesse canal. E eu sei que muitas pessoas já devem estar incomodadas com esse assunto, mas quando a gente percebe que quanto mais tu mexe nesse assunto, mais coisas acontecem, mais coisas aparecem, mais coisas se revelam. Então eu penso que tem que se continuar batendo nessa tecla, sim, porque tem coisa aí, pessoal. Tem coisa estranha aí. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui reagindo a um vídeo da esposa do Daniel, que ela apareceu no sábado, se eu não me engano. Ela postou esse vídeo aqui no sábado pela manhã ou na sexta pela noite, não lembro, tá? A gente vai fazer uma análise desse vídeo aqui que eu peguei uns pontinhos assim bem simples, assim, que eu notei que tem coisas que não estão se encaixando. Eu estou vendo os lados falarem, vários lados falarem, mas as histórias não estão fechando e o que mostra que tem mentiras ali, né? Não falo nem nesse vídeo dela aqui apenas, mas em outros, assim, histórias que não estão se conectando. Então, isso mostra que tem mentira em algum canto aí, tá? Pra dar uma fortalecida no canal aqui, deixa teu like aqui, enche de comentários aqui abaixo, pode encher de comentários e compartilha aqui, pra que alcance o maior número de pessoas, tá, pessoal? E te inscreve também, obviamente, se está chegando a primeira vez aqui, te inscreve no canal. Pessoal, todo mundo sabe o que aconteceu na segunda-feira da semana passada, hoje eu já estou fazendo uma semana aí, que aconteceu essa questão aí do Daniel, né? E, aliás, do Marcelo, a gente tem que falar os nomes verdadeiros aqui, eu sei que pode ter seguidor aí que não gosta, mas eu estou falando a real aqui, tá, pessoal? Era o nome verdadeiro dele, Marcelo Agostinho Ferreira, tá? E eu peguei essa matéria aqui e vamos fazer um react no vídeo aqui, ó. Daniel Mastral, que é como ele se apresentava, esposa revela como foi o último encontro com o ex-satanista. A viúva de Daniel pediu orações e disse que não sabe o que fazer agora após a morte do teólogo. Eu não sabia que ele era teólogo, mas tudo bem, tá? Tudo bem. Tô só pensando aqui, tá, pessoal? Eu, sinceramente, eu não sabia mesmo, tá? Um vídeo em que a esposa do ex-satanista e teólogo Daniel Mastral, encontrado morto no último domingo, fala sobre o último encontro com o marido. Veio à tona nas redes sociais esse sábado. Daiane Wesch enviou os vídeos para os... Tá errado aqui, ó, o Correio Brasiliense. Para os alunos do marido. Em um registro obtido e divulgado pelo portal Fuxico Gospel, ela fala como foram os momentos antes da morte de Daniel. E aí ela explica aqui, tá? Que é o... Eu só abri a matéria aqui para vocês verem que é uma matéria oficial, tá? Todo mundo falando em cima desse vídeo aqui, tá? Inclusive o Correio Brasiliense. Muita gente tá fazendo react e eu vou colocar aqui para que a gente assista na íntegra, para analisar uns pontos aqui que pode parecer bem simples, tá? Vamos ver os pontos de vista dela aqui e vamos fazer uma análise que não vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre isso, tá? Eu vou analisar várias pessoas falando a sua versão para a gente entender o que está acontecendo, tá? Vamos olhar aqui. Ah, esse vídeo aqui eu retirei do canal Cristão Também Pensa. Eu tive que baixar o vídeo de algum lugar, né, pessoal? Então eu tô dando os créditos aqui, né? Já que um monte de gente fez aqui recto em cima disso. Vamos lá. Explica como tudo aconteceu e afirma que Victor Vanilla nunca foi amigo de Daniel Mastral. Eu agradeço muito por vocês estarem comigo agora. Não é a pessoa que, obviamente, deveria estar falando aqui. Não era eu que deveria estar falando aqui. Eu não tenho nenhum prazer de estar aqui. Eu não tenho vontade de estar aqui falando com vocês. Assim como eu não tenho vontade de ir no mercado, de ver o que tem pra pagar, eu não tenho vontade de nada, mas só tenho eu. Então, desde o dia que tudo aconteceu, já no dia seguinte eu precisei ir em vários lugares. Eu fui na delegacia, eu refiz o caminho de AMR, enfim, fui em vários lugares e eu não parei até hoje. Bom, eu quero focar aqui nas coisas mais importantes e quando eu tiver melhor, eu falo sobre isso com vocês. Agora eu não consigo. Eu tava esperando, assim, eu tô no momento, mas... Ah, agora eu me acalmei e vou gravar o vídeo, né? Me acalmei, comi um pouco, voltei agora do mercado e vou gravar o vídeo pra vocês, mas são momentos, sabe? Agora eu consigo gravar, mas aí daqui a pouco eu sento e aí eu olho alguma coisa... O Daniel tinha planos. Eu... A gente era muito grudado, sabe? Ele não me deixava fazer nada sozinha. Se eu fosse no mercado, eu vou na padaria, eu vou junto. Então, é... Ele era... Ele centralizava muitas coisas nele, então... Qualquer coisa a mais que eu queria fazer, ele falava, não, eu faço, eu protejo, eu cuido... E eu tava agora há pouco conversando com a Lisa e eu repetia essas palavras pra ela, porque eu falei assim, meu Deus... Antes, eu... Eu tinha uma vida sozinha, né? Eu cuidava dos meus filhos... Depois que eu casei com o Daniel, eu desaprendi a viver essa parte, porque... Ele gostava de fazer tudo e ele gostava de se ver, assim, como um provedor, como um amigo... É... Como quem cuidava e ele fazia isso de verdade. Ele fazia isso com excelência. Eu não queria gravar esse vídeo pra vocês, sabe? Mas... Eu fiquei relutando, porque assim... A vida do Daniel, nesses últimos anos, se dividia em duas frentes. Nós, a família dele, e vocês, a segunda família dele, então... Eu fiquei com aquilo no peito e... O pessoal da equipe me cobrando e eu gravei muitos vídeos antes desse aqui. Só que aí eu chorava e aí eu... Eu me acalmava e fazia de novo e, finalmente, quando eu fiz um que durou 40 minutos, eu mandei... E tinha uma pessoa dos guardiões aqui e, quando eu acessei, tava completamente sem áudio... E não deu pra mexer, não deu pra editar... Ontem foi um dia que... A gente passou aqui resolvendo coisas burocráticas em casa... Nossa advogada veio aqui nos ajudar a entender algumas coisas, né? E eu não consegui gravar, porque... São momentos... Tem hora que a gente consegue, eu consigo estar bem e resolver as coisas... E, de repente... Eu fui hoje no mercado e aí eu tava... Ah, eu tenho que ir no mercado, né? Eu tenho que aproveitar e ir no mercado, porque... Não tem nada em casa e as pessoas tão vindo aqui ficar com a gente... Vocês mesmo, né? Os guardiões... E... Eu fico feliz, porque... A família que ele queria ter, sabe? É... As pessoas que... Que ele queria que... O grupo que ele queria que aprendesse os valores que ele tinha pra ensinar... Ele via isso na maioria de vocês, né? Não dava pra ver em todos, mas na maioria ele via e... E hoje, eu que tô aqui vendo, eu penso... Caramba, você conseguiu, né? Então, alguns de vocês tão vindo aqui na minha casa... Ficam comigo... E é legal quando vem alguém... Eu não consigo, assim, né? Interagir 100%, mas quando vem, gente... Na hora, a gente conversa, distrai... Mas é bom, porque... Quando todo mundo vai embora... É aquela hora que o coração dói... E é uma sensação que o corpo dói... É uma sensação que... O pescoço, ombro, costas, sabe? É uma coisa pesada... Pessoal, perdão, só fazer o react do vídeo inteiro aqui... Porque eu gosto que coloque na íntegra... Pra que não fique nada fora de contexto... Tem gente que pega só o pedaço que importa aqui... E faz isso... Eu ponho na íntegra aqui... Pra gente ver que não tem nada recortado aqui, tá? Mas vamos lá... Vai demorar um pouquinho esse vídeo... Mais uns 10 minutos... Mas vai ser importante... Vou voltar aqui... Tinha algumas palavras, algumas vezes... Que agora eu fico falando... Caramba, é verdade... Agora eu sei o que você tava querendo dizer... Enfim... Eu não quero me estender aqui... No domingo de manhã... Quando eu falei com ele... Eu saí de casa do Daniel... Tava dormindo... Eu falei com ele... Ele queria dormir até mais tarde... Porque ele tava cansado... Eu falei... Bom, então pra você dormir melhor... A casa ficar em silêncio... Eu vou levar as crianças na pracinha... A gente come alguma coisa... Porque já era uma hora da tarde... Eu fui... O bebê precisa comer... Você dorme... Aproveita o silêncio... Que aí depois eu volto... A gente faz alguma coisa... Então... Tudo bem... Dei um beijo... A gente brincou... Ele brincava... Às vezes ele parecia um bebê... Então ele fazia umas brincadeirinhas... Assim... E falava mole... Assim... Sabe... Essas coisas de casal... E aí ele falou isso... E tudo bem... Dei um beijo... Inclusive eu dei um beijo na bochecha dele... Se eu soubesse... Se eu soubesse... Porque ele estava virado de lado... E meio sonolento... Então eu puxei... Dei um beijinho na bochecha dele... E saí... E quando eu voltei... O Daniel não estava mais... E eu acho que... Ele queria dormir até mais tarde... Talvez... Para evitar... Até que... Ele já tinha mexido nas coisas do Mikael... Então enfim... Eu sinceramente... Eu saí de casa... O Daniel ficou dormindo... Então... Ela falou aqui... Que ele já tinha mexido... Numas coisas do Mikael... O Mikael é o filho dele... Que se suicidou... Supostamente... Dei um beijinho na bochecha dele... E saí... E quando eu voltei... O Daniel não estava mais... E eu acho que... Ele queria dormir até mais tarde... Talvez... Para evitar... Até que... Ele já tinha mexido... Nas coisas do Mikael... Então enfim... Exatamente... Ele estava mexendo nas coisas... Do filho dele que se suicidou... Que era o Mikael... Né... Interessante isso aqui... Isso aqui eu não vi ninguém comentar... Ainda... Né... E eu estou vendo o pessoal... Traçar teorias da conspiração... Em cima de coisas... Que apareceram no meio do mato... Nada contra... Tá pessoal... Mas tipo... A gente tem que ser sóbrio... Para analisar essas coisas aqui... Inclusive... De falar que tinha... Um monte de processo judicial... Em cima dele... Ativos... E ninguém está comentando isso... Tá pessoal... Eu não vi ninguém aqui do... Dos ligados... A ele comentar em cima disso... O pessoal vai falar que é perseguição... Iluminati... Essas coisas... Não pessoal... Ele estava sendo investigado por algumas coisas aí... Tá... E agora está vindo à tona... Isso... Tá... E... Eu não sei se é o caso dela ter falado... Porque ela... Acabou de perder o marido... Mas... Ela vai ter que comentar sobre isso... Ela vai ter que falar sobre isso... Então enfim... Eu sinceramente... Eu saí de casa... O Daniel ficou dormindo... Então... É... Quando eu cheguei... O Daniel não estava... Imediatamente eu pus as crianças no carro... E fui procurar o Daniel... Rodei... Pelo bairro... Fui pelos lugares... Inclusive eu fui... Próxima ao lugar onde ele estava... Só que ele foi... É uma bifurcação... Ele foi para a direita... Eu estava na esquerda... E eu tenho quase certeza que eu... Não vou garantir... Porque a minha memória... Não... Eu não estou conseguindo agora... Eu não estou conseguindo... É... Conectar o tempo... Mas eu tenho quase certeza que eu ouvi... Um estampido... E na hora... Eu não... Eu não achei que ele fosse fazer isso... Eu ouvi alguma coisa... Eu falei... Acho que não é o Daniel... Mas de alguma forma... Eu estava lá procurando... E... Me chamou a atenção... Que ela é terapeuta... E ela não percebeu nada disso... Tipo... Como ele estava... Mas não sei... Cada um... Cada um... Eu ia... Quase que eu fui pelo caminho que ele estava... E eu senti um aperto no coração... Fiquei com medo de dirigir por ali... Porque... Tinha mais mato... Eu falei... Ah... Sei lá... Vai ter alguém escondido... Um assalto... Não sei... Então eu dei ré... E fiz outro caminho... É... Enfim... Fiquei a tarde toda... Procurando o Daniel... Falei com a família dele... E me disseram para esperar 24 horas... Para fazer o boletim de ocorrência... E eu falei... Eu não vou esperar... Porque meu marido não está me respondendo as mensagens... Ele não tem esse costume... Eu fiz o boletim de ocorrência... Foi... Indeferido... Porque... Eles haviam encontrado o Daniel... E estavam tentando contato comigo... Não estavam conseguindo... Então... É... Eu acho que é isso... Que eu... Nesse momento... Queria falar para vocês... Eu não sei muito agora... Assim... Pensar no que é mais importante... Para falar... É... E... Eu só peço que vocês orem por nós... Nos ajudem a resolver... Eu vou ter que sair dessa casa... Eu não quero ficar aqui... Não dá para ficar aqui... Sabe... E... Não sei... Eu também não sei para onde eu vou... E... Enfim... É... Algumas coisas... Eu não sei... Eu na verdade... Eu não sei o que eu vou fazer com nada... Mas como as pessoas estão dizendo... Um dia de cada vez... Nesse momento... Eu quero estar aqui... Passando essa informação... Para vocês... Que são guardiões... E... É isso... Em algum momento... Quando me sentir bem... Preparada... Eu falo alguma coisa... Nesse momento... Eu não quero... Eu não sinto que eu preciso... Eu sinto que eu preciso falar aqui para vocês... Porque vocês estavam com ele... Vocês... Alguns amam o Daniel... Outros estão aqui por curiosidade... Mas... É... Nós estamos aqui... A maioria no mesmo propósito... Eu não estou acompanhando o grupo... Eu não estou acompanhando a internet... Fechei o perfil do Daniel... Porque... É... Era isso que eu ia falar... Porque... Assim como existem fãs... Existem pessoas que iriam lá... Assim como está acontecendo... As pessoas me mandaram empreite no YouTube... Pessoas que se aproveitam da situação... E eu não queria que o perfil dele fosse usado como... Vitrine para isso... Né... Não sei... Estou orando... Peraí... Mas tem coisa errada aqui... Ah... O perfil dele não deveria ter sido excluído... Não deveria ter sido excluído... Se realmente ele atentou isso contra a vida dele... Eu creio que a polícia vai querer investigar... Sim... O que aconteceu... O perfil ele tem que ser reativado... Se tiver como fazer isso... Isso aí foi um erro... Isso aí foi um erro gravíssimo... Porque... Vamos supor que possa ter alguma coisa... Ah... Muito importante... Lá... No perfil do Instagram dele... E foi apagado... Por que que o canal dele do YouTube... Está ativo? O canal do YouTube do Daniel... Está ativo... O pessoal está lá... Está lá... Não foi excluído... Agora por que que o perfil do Instagram foi... A gente tem que se perguntar... Porque o que aconteceu ali... Ah... Ninguém sabe exatamente o que aconteceu... Pode ter sido um suicídio... Pode ter sido um crime... O pessoal está falando aí que é suicídio... Mas pode ter sido um crime... A gente não sabe... Então isso aí é uma coisa gravíssima... Não poderia ter excluído... E tem que sim reativar isso de alguma maneira... Se tiver como... Gente... É isso que eu queria também falar para vocês... É o seguinte... Ele... De alguma forma encontrou o celular do Daniel... A maioria aqui já conviveu... Ah... Isso aqui é importante... Acabei pulando sem querer... Um pedacinho aqui... O perfil dele fosse usado como vitrine para isso... Não sei... Estou orando... Vou pedir para Deus o que eu faço... Não sei... Tenho ideia do que fazer por enquanto... E em relação ao Vitor... Gente... É isso que eu queria também falar para vocês... É o seguinte... Ele... De alguma forma encontrou o celular do Daniel... A maioria aqui já conviveu com o Daniel... Conhece... E o Daniel trata todas as pessoas muito bem... As pessoas confundem... 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 A educação... A gentileza... Confundem com muita... Muitos outros tipos de... De sentimentos... De comportamentos... Enfim... E... Ele falou para o Daniel... Que ele queria pedir perdão para ele... Porque ele tinha falado mal dele na internet... E que estava arrependido disso... Que ele queria... Se consertar diante de Deus... A palavra que ele usou é Adonai... E o Daniel falou... Nossa... Aquele Vitor me mandou uma mensagem... E eu falei... Como que ele encontrou o seu número? Eu não sei... Se depois ele falou para o Daniel... Naquele momento... Nós não sabíamos... Por fim... O Daniel... Eles convidaram uma chamada de vídeo... Para se conhecerem... Para o Vitor falar também... Algumas coisas... Ele falou que ele queria fechar o templo... Falou que ele precisava de conselhos do Daniel... Que ele precisava de uma oração... De uma direção... Porque ele não sabia como sair daquilo... E isso já faz uns... Muitos meses... E o Daniel não queria... Assim... Não queria no começo... Depois ele não tinha... Para quem não entendeu... Ela está falando do Vic Vanilla... Ela está falando... O Vitor... O que ela está dizendo... É o Vic Vanilla... E... Ela está dizendo aqui... Basicamente... Que ele nunca foi amigo... Nunca foi amigo... Mas me chamou a atenção... Só um pequeno adendo aqui... Que ela chamou ele de Vitor... Que é o nome dele... É o nome... Inclusive... Está lá no perfil do Instagram dele... É Vitor Stavalli... Se não me engano... Vitor... Vitor Stavalli... E... Vic Vanilla... É algo como nome artístico dele... Né... E... Mas todo mundo conhece como Vic Vanilla... E por que que ela chamou de Vitor... Se ela disse que nunca foi amigo dele... Por que que ela chamou dessa maneira... Estou perguntando aqui pessoal... Porque parece uma pessoa que já conhecia... Que conhecia... Mesmo... Né... Quando eu ouvi... Foi... Ela falar isso... Sábado... Foi a primeira coisa que me chamou a atenção... Ela ter chamado ele dessa maneira... Alguém que... Conhecesse... Que tivesse certa intimidade... De amizade... Coisa e tal... Né... E no começo eu ainda falei... Amor não vai... Porque... Né... Já pensou alguém te ver com ele... Vai pegar mal... Então faz uma chamada de vídeo... Pelo menos é... Mais íntimo... Enfim... Como faz muitos meses... E o Vitor todos os dias... Ele mandava uma mensagem pro Daniel... E o Daniel respondia... Às vezes não imediatamente... Às vezes nem no mesmo dia... Às vezes passavam dias... Ele respondia... Mas o que eu quero deixar claro pra vocês... É que houve um encontro por insistência do Vitor... Porque ele disse que precisava de uma ajuda... Quando ele fala... Nós choramos juntos... Eu não vi, tá... Eu não entrei na rede social... Eu não estou entrando no Instagram... Não tô vendo o YouTube... Porque... Claro que deve estar... Sabe... Muita... As pessoas se aproveitam das coisas... Por que eu não apareci? Porque eu não tô pronta, gente... As pessoas perderam o Daniel Mastral... Não é que... Que... Que tipo... As pessoas ficam falando um monte de coisas... Não, não... É que quem é público... Quem é público... Por exemplo... Eu, por menor que seja... Esse canal aqui... Eu sou um cara público... Eu sou um cara público... Querendo ou não, pessoal... Menor que seja o canal... Se... Tipo... Eu estou à frente aqui... De pregar a palavra... Para as pessoas... Eu estou à frente de um ministério... Querendo ou não... E muitas pessoas se importam comigo... Tipo... Quando a pessoa é esposa de uma pessoa assim... Ela deve satisfações para muitas pessoas... Principalmente para as pessoas que se importam... Né... Porque, por exemplo... Muitos falam sobre o que aconteceu com ele... Mas e todas as pessoas... Que seguiam ele... Né... É isso que eu tô falando... Tem que ter uma responsabilidade... E todos têm que saber... E todos têm que ver o que tá acontecendo... É assim... É assim... Não estou acusando... Estou falando a verdade aqui... É a questão de responsabilidade... Ele era uma pessoa como todas as outras... Sim... Mas ele estava à frente de algo... E tal... Ele era o cara que tava aqui na frente da câmera... Então... Tinha que ter sim... Responsabilidade... E ter falado... Alertado para todo mundo... Porque... Aparentemente... Tudo que a gente viu foi... Um funeral... Onde... Uma pessoa só estava... Entendeu? Ninguém quer ver sensacionalismo... Mas as pessoas querem ver... Porque elas se importavam... Uma pessoa só estava lá... E o perfil dessa pessoa não está mais no ar... Nem do Daniel Mastral está mais no ar... E é uma coisa importantíssima... Eu tô vendo acusações... Acusações... Acusações aqui... Né... Enfim... A gente tava junto... No final do dia... A gente tava abraçado... A gente tava resolvendo qualquer coisa... A gente tava assistindo um filme... Comendo uma pau... É... Aí ela fala aqui... Das intimidades deles aqui... Que no fim... Não vai importar muito... Não vai acrescentar muito... Aqui no canal... Então... Tem coisa... Esquisita... Aí... Eu tô achando que tem coisa muito esquisita... Essa questão de... Por mais simples que seja, pessoal... Do nome... Do nome... É... É... Eu achei importante isso... Ela tá chamado ele de Vitor... Né... Tipo... Sendo que todo mundo conhece ele como Vic Vanilla... Ah... Eu achei estranho também... Sim... Né... Sim... Ah... Ela ter excluído o Instagram dele... Após isso... Porque hater... Todos tem, pessoal... O perfil dele... Repito... O perfil dele no Instagram... No Instagram... Perdão... No YouTube... Está ativo até o momento, pessoal... A gente tem que falar real aqui, ó... Ele está ativo até o momento... Vou... Vou colocar aqui na tela, inclusive... Para que todos vejam... Para que fique registrado aqui no canal... Ó... Daniel Mastral... Oficial... Tu clica aqui, ó... 817 mil... Escritos... 916 vídeos... Ah... Aqui... Vamos ver aqui, ó... O... Sobre ele, ó... Fala que ele fez parte de uma sociedade secreta por 8 anos... E após uma experiência sobrenatural... Teve o contexto de sua vida mudado... Né... Ah... Enfim... Tá... E era um canal ali... Curiosamente... Ah... Nos... Nos Estados Unidos, tá... O canal aqui está como Estados Unidos... Sendo que ele morava em São Paulo... Mas tudo bem... Tá... Tudo bem... Tá ali... Tinha bastante 52... 52 milhões de visualizações... Tá... E tipo... Esse aqui é o canal dele... Tá... Esse... Esse aqui é o canal dele... Está ativo ainda... Né... E... Mas agora... Por que... Que o Instagram foi desativado? É uma pergunta que eu tenho... É extremamente importante... Que a gente... Comente isso... Porque a gente estava falando de uma vida... E apesar de ele defender... Que... Que Deus... Perdoa... O... Suicídio... Ele falava isso... Né... E era um dos maiores motivos que eu... Eu refutava ele em várias lives... Em vários vídeos... Aí eu fiz... Não cansei de fazer isso... Né... Mas... Falei bastante sobre essa questão... Que eu sou pró-vida... E... E ele também era uma vida... Mas ele falou algumas coisas... Fez algumas coisas ali... De que eu discordo... E que era importantíssimo... Né... Que fosse exposto... E agora... O Instagram... Ele tem que ser reativado... Tudo em cima da verdade... Se me... Passar por ser... Deve ser de... Muito difícil isso que aconteceu... Mas... Ah... Ele tem toda uma responsabilidade... E sim... Se ele cometeu isso contra ele... Ele deveria ter pensado... Pessoal... Tá... Eu sei que vai vir gente falar... Que ele deveria ter pensado... Que ele deixou uma esposa... Deixou filho... Né... E várias... Várias coisas... E não cabe a mim isso aí... Eu só estou expondo os fatos... Aqui... E que eu estou achando coisas... Esquisitas... Bem esquisitas... Tá... Mas vai ter... Muito pano para manga... Em cima disso aí... E o vídeo de hoje... Seria isso pessoal... Ficou longo demais aí... Tá... Ficou longo demais... Mas... Seria isso aí... Tá... Deixa o teu like... Te inscreve no canal aí... Vou fazer outras análises... Sobre isso com toda certeza... Te inscreve no canal... Compartilha... Essas coisas aí... Que você sabe... E se vocês quiserem... Conhecer o nosso canal privado... Aqui pessoal... Tá... Aqui... Ó... Tem muito vídeo... Importantíssimo aqui... Ó... Muito vídeo... Ó... Que fala sobre assuntos aqui... Que vocês sabem... Que o YouTube não monetiza... O YouTube aparentemente não gosta... Só gosta de... De canais... Grandes... Aí... Que... Que podem falar... Abertamente... E criticar... Não odiar... Criticar... Nem criticar... Pode... Pessoal que gosta do canal aqui... Como... Com um todo aqui... Quer ser membro do canal... Colaborar com o canal aqui... Primeiro comentário fixado... Aqui abaixo... Quando tu for comentar... Aqui ó... Tu vai ver que tem um comentário acima... Aí tem os links... Aí tu pode ficar... Membro... Por mês... Ou anual... Né... Se tu quiser... Tá... Esse é o vídeo de hoje... E pessoal... Espero que todos tenham gostado... Que tenha acrescentado... Na vida de vocês... Aí... Se a gente não se vê amanhã... Então... Bom dia... Boa tarde... Boa noite... Que o Criador abençoe a todos...